E como que a gente conseguiria divulgar o pão de fermentação natural dentro dos mercados? Boa pergunta. Então, eu vou dividir em dois ambientes isso, tá? Vamos falar de ambiente físico e ambiente digital, tá? Primeiro, vamos para o digital. Entendendo e supondo que você já tem um Instagram, que você já tem um Facebook, que você tenha os canais digitais ativados, tá? Lembrem sempre, as pessoas comem com os olhos. Então, você tem que ter boas fotos, né? Tirando a premissa que você já tem um bom produto, ok? O processo já está feito, você já implementou na tua padaria, no teu mercado, está tudo ok. Aí você vai tirar boas fotos, vai fazer um bom produto, sabe? Você vai fotografar seu produto, você vai mostrar o teu produto ao teu público, no canal digital, seja ele, por exemplo, Instagram. Você vai fazer o quê? Stories. Aquele típico porn food, né? Que é aquela coisa do desejo da pessoa comer. Pãozinho saiu agora, vai chegar lá pro teu padeiro, você vai chegar lá pro teu padeiro, olha, o Márcio acabou de tirar aqui meu pão da fornada, esse aqui é um pão integral. Você pegou o pão e começa a pegar uma faca e faz aquele... Stories, tá? Filmando aquele pão, abrindo. Posta isso. O que vai acontecer? O teu cliente, na hora... Olha só, eu não sei nem o que eu prometo pra você, mas eu duvido que, na hora, não apareça o cliente na tua loja pra comprar o produto. É instantâneo, porque o cliente deseja aquilo. Então, assim, você precisa provocar o teu cliente o tempo todo no digital. Seja stories no Instagram, no feed, usa o Reels, isso é muito importante. Facebook é a mesma coisa. YouTube, se você tiver canal, aproveita pra divulgar. Você faz um vídeo da sua nova... Assim, olha, isso aqui é uma nova divisão nossa, a gente tá com fermentação natural na nossa padaria, agora aqui do mercado, estamos investindo. E isso é uma forma que você mostra comprometimento com o teu cliente, que você tá investindo em tendências. Isso mostra transparência, isso mostra o seu grau, o seu nível de evolução do seu negócio. Isso é muito importante, tá? Parte 2. Físico. Físico é na boca do cliente que você tem que conquistar ele. Degustação, tá? Você vai ter lá o teu displayzinho, bonito, a tua mesinha de degustação. Vai ter um promotor bem orientado, uniformizado, aonde ele vai pegar o produto, ele vai conhecer o produto, ele vai divulgar bem o produto, e ele vai promover a degustação. Um pão, um azeitinho, aproveita e chama o rapaz do azeite lá pra poder fazer com você a divulgação. Então, faz a degustação, faz uma promoção, uma campanha legal com ele, e duvido que você não esvazie a tua fornada inteira dos teus pães de fermentação natural. Aproveita essa. Físico é na boca do cliente que você tem que conquistar ele. Físico é na boca do cliente que você tem que conquistar ele. Físico é na boca do cliente que você tem que conquistar ele. Físico é na boca do cliente que você tem que conquistar ele. Físico é na boca do cliente que você tem que conquistar ele. Físico é na boca do cliente que você tem que conquistar ele.